Olá, eu sou o Jota Marissec contando tudo sobre o circuito do Mar de Fora, na ilha de Fernando de Noronha. O passeio do circuito do Mar de Fora começa com o deslocamento da sua pousada até a Praia do Sul-Este. Lembrando que você terá de apresentar a sua credencial de visitação ao parque, pois é a área de visita controlada. A Baia do Sul-Este é considerado um dos principais pontos de biodiversidade da ilha. É ali que muitas espécies de peixes vêm para apropriar. Depois do tempo para banho e snorkel na Praia do Sul-Este, seguiremos de cá até a Praia do Leão. A Praia do Leão é um pouco mexida e, dependendo da situação, o seu guia permitirá que você tome banho ou não ali. Dali, seguiremos até a Ponta das Caracas. De lá, seguiremos de carro até o outro lado da ilha, na região do Porto. Nossa primeira parada será o Museu dos Tubarões. Depois dessa interessante visita, seguimos então até o Buraco da Raquel, um ponto de mirante muito bonito. Dali, seguiremos até o Mirante da Praia das Caieiras, um lugar de belo visual, de onde você pode ter uma bonita vista do Mar de Fora com todo o seu costão. Neste dia, teremos bonitos visuais durante o dia inteiro do lado do Mar de Fora, aqui na ilha de Fernando de Noronha. Música É isso aí! Centro das Viagens contando tudo sobre o circuito do Mar de Fora, aqui em Noronha. Música 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 Música